Deputado, PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, um minuto. Senhor presidente, eu presto o registro do manifesto e divulgação dos constituintes que nós fizemos à nação. Hoje nós tivemos nesta casa um ato onde nós mostravamos que a Constituição brasileira ela foi feita em um momento especial de nossa história que marcou o fim da ditadura civil, militar e empresarial com participação intensa de diversos setores da sociedade. Queremos que as investigações de todos os casos de corrupção sejam aprofundadas e não admitirmos sob qualquer pretexto sua paralisação. A tentativa de tomada do poder de respeitando a Constituição é golpe que convulsiona a nação brasileira produzindo enfrentamento de consequências imprevisíveis pelo ódio que dissemina. Nós defendemos a Constituição brasileira, defendemos o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, eu peço divulgação desse manifesto e na voz do Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.